As visitas serão no Parque de Exposições Jaime Cane Júnior, na área do imboque do túnel. Para as visitações serão adotadas as medidas de segurança para evitar aglomerações. O passeio gratuito terá acompanhamento do guia e do engenheiro para explicar o projeto. No início teremos um engenheiro para explicar, um arquiteto, que conhece o projeto todo, que faz parte, que é do município. Então elas serão neste mês de agosto, no dia 9, próximo domingo, e dia 16, das 9 às 11 e das 13 e 30 às 17. Serão formados pequenos grupos de 10 a 12 pessoas. Para a visitação é necessário fazer um agendamento. A inscrição vai ser aqui no gabinete do vice-prefeito, no telefone 35 20 21 14, ou pelo WhatsApp, já que já foi divulgado. O que eu devo ver aqui é o 91 19 0 916, 91 19 0 916. Então pode escrever com a secretária Débora, que ela está fazendo as inscrições, e vamos fazer a programação daí, e vamos ligar para as pessoas confirmando isso. E vamos lá. E vamos lá.